Um outro processo de coaching é o processo de coaching de carreira, ok? O que é o coaching de carreira? Então, vamos deixar isso claro. Primeira coisa, por que eu coloquei o coaching de carreira exatamente no meio, entre o coaching executivo e o coaching de vida? Porque eu acredito que o coaching de carreira, ele é o caminho do meio. De um lado eu tenho o coaching de vida, onde o indivíduo quer desenvolver as suas questões pessoais. Do outro lado eu tenho o coaching executivo, onde o indivíduo quer desenvolver competências. E no meio eu tenho o coaching de carreira. Eu não tenho como falar do desenvolvimento da minha carreira sem falar de desenvolvimento de competências. Então, ora eu vou falar de coaching executivo. Mas eu estou num contexto de carreira. E eu não tenho como falar da minha carreira sem falar de aspectos da minha vida. Então é como se isso, parafraseando a garotada, é como se tudo isso andasse junto e misturado. Então, o coaching de carreira é um caminho do meio, onde ora eu falo de competências, ora eu falo de aspectos pessoais. Então, ele vai permear tanto aspectos de vida quanto aspectos executivo, ou seja, aspectos de competência. Normalmente, o coaching de carreira é pago pela pessoa física, tá? E só uma coisa que a gente precisa clarificar sobre coaching de carreira. Muita gente tem o paradigma de que o coaching de carreira, ele é um método só para quem busca transição de carreira. Então, se você tinha essa ideia, deixa eu te dizer uma coisa com todo respeito. Você está completamente enganado. Por quê? Porque hoje existe uma incidência muito maior de pessoas buscando, e isso é 80-20, tá? 80% das pessoas que buscam coaching de carreira hoje, elas buscam com o objetivo de evoluir na carreira em que elas estão. E apenas 20% buscam coaching de carreira para fazer uma transição de carreira. Então, se engana quem acredita que coaching de carreira é, na maioria das vezes, para quem quer fazer transição. Não, essa é a minoria. A maioria é a minoria. A maioria é justamente para quem quer progredir na carreira em que está. A maioria é a minoria.